Bom dia, galerinha! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. Hoje começando um vídeo de um lugarzinho diferente. Olha que nós estamos aqui, ó. Fama Acessórios, Ponta Grossa. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. E olha quem que tá lá. Deixa eu virar a tela pra vocês verem. Agora são quase 8 horas da manhã. Nós chegamos aqui na Fama. Vamos por Interclima na Maravilhosa. Maravilhosa vai ganhar um presentinho hoje. Morta ali, conversando com o caminhoneiro aqui do lado. Já fez amizade. Pegou um adesivo dele, ganhamos um adesivo. E nós estamos aqui. Vamos instalar o Interclima. Se eu conseguir poder mostrar alguma coisa pra vocês, daí eu mostro. Beleza, pessoal? E é isso aí. Agora, Maravilhosa vai ficar chique. Bom dia, pessoal. Então, estamos aqui no Fama. Acessórios de Fama aqui em Ponta Grossa. Chegamos aqui, ó. Se achamos com um amigão nosso aqui, ó. Vargas. Prazer em conhecer ele aí, pessoal. Muita gente boa. Grupo GNN. Grupo GNN, olha aí, ó. Já nos presenteou com o adesivo dele aqui, ó. É isso aí, pessoal. Estamos aí. Estamos aguardando. Que horário aqui, ó. Olha o cargueiro dele aí, ó. Olha aí, ó. Segundo o Goiás. Isso. É isso aí. Mas valeu, amigão. Muito obrigado pelo... Obrigado. Nós a estrada aí. Isso. Ficamos grátis. Então, galerinha, ó. Tá aqui o bichão. Resfriar. Nosso sonho de consumo, né, amor? Tá aí, ó. Tranquil, da cor dela. Olha aí, bichão. Isso aí, ó. Ela vai começar a estalar pra gente aí, ó. Ó, já dá aqui os acessórios dele, que ele vai mexer. A gente vai forrar, que é maravilhosa. E bora começar. Então, o Goiás começa a cortar a latinha dela e dá um dozinho. Fazer um dodóizinho nela. A senhora sabe que é pro bem dela mesmo. E o nosso também, né? É isso aí, galerinha. Pessoal, enquanto nós estamos aqui colocando o interclima, né? Maravilhosa. O rapaz já tá mexendo, já vai... Tá preparando já pra cortar o teto. Olha onde que se encontra o senhor Rafael ali, ó. Faceiro. A cara da riqueza. Já se abancou aqui no sofá. E é isso aí, pessoal. Então, galerinha, o rapaz vai começar a cortar aqui. Estamos ajeitando tudo pra fazer a instalação aqui da maravilhosa. Aí, ó. Então, galerinha, já fez o corte aqui, ó. Da Kombi. Ó como é que ficou. Ali dá pra vocês ver o cor, o corpo, né? Tá fechadinho. E é isso aí. Agora vamos sair daqui e deixar o rapaz trabalhar. Aí, pessoal. Como diz o ditado, foi pra roça, perdeu a carroça. Sofazinho que o rapazinho tava deitado, ó. De quem que é aqui, ó. E ó onde é que tá a criança aqui, ó. Paceirinha aí, ó. Né? Antes que perca o lugarzinho dele. Já veio garantia aqui. E aí Já saímos lá da onde que a gente tava colocando o interclima. Daí fui no mercado, passamos a comprar umas coisinhas. Lá pra casa. Agora a gente tá aqui no posto. Ó, maravilhosa. Colocamos aqui, já vai dar sombra. Acabamos de comer um pãozinho com requeijão e salame. E um suquinho de laranja natural. E olhem pra vocês verem o que que... A panca que já tá o senhor Rafinha aqui. Quer ver? Olha que luxo. Tá gostoso aí? Hum, nossa, ó pessoal. Comendo aqui pitanga, ó que delícia. Ó. Comendo um potinho de pitanga que ele colheu ali direto do pé. Né amor? Gostoso aqui, né? Do produtor pro consumidor. Aí, ó. Ó, vida sofrida. Se existe vida, melhor não conhecemos, né Rafinha? É. Agora tá faceirinha ali. É bem gostosa essa parte aqui do posto. Tem a... Aqui é a borracharia, mas hoje não tá funcionando. Daí tem uns pezinhos de limão aqui. Aqui tem uma torneira. Uns pezinhos de couve. Tem bastante árvore aqui. Ali tem o pé de pitanga. Aqui tá maravilhosa, né? Nós abrimos ela pra ventilar. E deixa eu mostrar pra vocês o interclima, né? Tá aqui. Depois o amor vai fazer um vídeo e vai explicar melhor pra vocês. Ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui de cima. Ó. Ele é o interclima da Resfriar. Ele é série 7. Nós ligamos ele ali, testamos. Tá bem gostoso agora. Sim. Tamo faceiro. Olha pra vocês verem aqui, ó. E é isso aí. Aqui tá a casinha. Nós tava deitada aqui esticando as pernas. Aqui tá a caixa térmica com água, com as coisas. Umas coisas, umas carnes, alguma coisa que a gente pegou do mercado. E é isso aí. Por hoje, acho que nós vamos posar aqui. Ó. Pra vocês verem lá atrás. Aí, ó. Os campão lá. Bem gostoso. O vento é bastante aqui. Bem fresquinho. E é isso aí, galerinha. Depois eu mostro mais pra vocês. Aí, ó. Faceiro. Pessoal, o amor tá arrumando aqui a rede, erguendo. Que ela deu uma baixadinha. E o Rafinha, nós tava olhando aqui. Ó o que que nós encontramos aqui, ó. Ó que engraçadinho. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Passarinho ali no ninho. Bem calminho, bem quietinho. Uma pombinha. É pomba? É uma rolinha. Olha lá. Que engraçadinho. Olha lá. Não fica em pera aqui, senão ela sai do ninho. Vamos sair daqui. Tá esperando o cilinho dela nascer de certo. Pode ir, Rafael. Volte pra tu. Para os meus aposentos. Para os teus aposentos. Volte lá. Então, pessoal. Olha aí como é que estão as crianças aí, ó. Resolveram dar uma brincadinha. Tá gostoso, amor? Uma delícia. Adoro o balanço. É. Bom dia, galerinha. Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui, ó. Maravilhosa. Tá plena. Tamo aqui em casa hoje. Hoje tamo querendo, pessoal, fazer o tapetinho aqui da parte do soalho aqui na frente. Deixa eu mostrar pra vocês como é que tá. Ó, por enquanto tá esse tapete aqui, que é um tapete borrachudo, né? Bem ruim dele. É o original dela. Tá limpando ele, é duro. Não fica bom essa parte aqui dos pedais. E nós compramos um pedaço de tapete vinílico e vamos tá colocando aqui. Deixa eu mostrar pra vocês o antes e depois. Olha só, vamos ver como é que vai ficar. Aí, mano. Na verdade, ele é um tipo... Quer ver? Volta aqui, mano. Ele é um tipo aqui que ele vai acompanhar o mesmo soalho da cozinha da Kombi aqui, entende? É. Ele vai ser o mesmo vinílico que colocamos lá. Vamos colocar aqui pra dar um tom do mesmo soalho que vem da cozinha dela. Vem aqui pra frente aí, então. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Tá aqui atrás, né? Então, pessoal. Ó, o tapete é esse daqui. Ó, é o mesmo que nós já tem aqui na Maravilhosa. Foi comprado mais um metro. Ó, vem bastante. Porque ele é um por dois e meio. E daí nós vamos fazer essa parte lá da frente. Comprei essa cola aqui também. O rapaz disse que era boa cola de contato. Aí depois eu vou mostrar pra vocês o passo a passo. É a primeira vez que a gente vai trabalhar com esse material, colar, né? Aqui no soalho de trás só tá solto aqui. Mas acho que eu vou colar aqui também. Vou tirar o tapete dali de trás, ali da frente e vamos simbora. Então, já tirei o tapete de lá. Ó, vou mostrar pra vocês o tamanho do vinílico. Ó, vai sobrar um pedacinho bom. Daí a gente já vai aproveitar e fazer aquela parte ali do banco. Agora eu vou, tô com esse giz aqui. Vou marcar a parte das costas dele ali pra daí recortar. Pessoal, virei pro lado de baixo aqui. Ó, o tapete também tá virado pra ficar certinho, né? Eu vou cortar ele com uma sobrinha. Porque ele tá bem torto, esse tapete. A gente cortou ele bem torto. Daí tem umas partes que ficam voltando. Eu vou deixar aqui uma sobra boa. Aqui também nessa partinha. Enfim, lá na frente também. Porque tem um lado que tá maior. O outro fica parecendo um pedaço do chão. Eu vou cortar com sobra. E daí a hora que pôr lá na maravilhosa, eu passo o estilete. Vou acertando no estilete. Pra ele ficar bem certinho, né? Bem assentado. Daí depois que tá tudo certinho, daí enfim a gente vai passar a cola. Beleza, pessoal? Pessoal, então fiz os recortes aqui, ó. Essas partinhas com estilete. Eu deixei um pouco menor. Que daí eu vou ajustando lá na maravilhosa já. Tem uns buracos que tá muito grandes. Esse daqui principalmente, que eu acho que é da marcha. Ele precisa ser maior, que senão não passa o câmbio. Mas vamos ver. Daí eu ajusto lá. Ó, aqui tá as partinhas que eu recortei. Ó, aqui é do pedal do acelerador. Falta esses dois aqui ainda. Aqui fiz as aberturas aqui também. Pra eles conseguirem entrar aqui, né? Nos pedais. Ó, que nem como era o tapete original, né? Vamos ver como é que vai ficar. Esse buraco aqui e esse daqui não tem nada a ver. Porque o tapete já era recortado. Porque esse tapete era lá de trás. Daí a gente aproveitou pra pôr ali na frente. Beleza, pessoal? Vou experimentar lá e vamos ver como é que vai ficar. Pessoal, ó, como eu falei pra vocês. Cortei ele com bastante sobra aqui. Que daí eu vou encaixando ele aqui, ó. E vou passando o estilete. Daí ele vai ficar bem assentadinho. Nessa parte aqui também. Ó, os pedal inevitavelmente vai ficar assim. Com bastante recorte, né? Por causa do encaixe ali. Não tem como. Preciso fazer esses cortes. Se não, era só os furinhos e ficava melhor, né? Mais bonito. Mas vai ficar bonita, maravilhosa. Essa parte tá assim por causa do extintor aqui. Daí eu vou vir recortando até aqui. E daí daqui eu corto pra cá e já sei mais ou menos como que vai ficar. Beleza, pessoal? Só falta agora terminar de recortar uma partinha aqui. E passar cola e já vai ficar pronto o nosso tapete. Então, galerinha, esse foi o resultado final aqui do nosso tapete. Ó, aqui como eu falei pra vocês, o buraquinho ali do acelerador não tem como deixar menor porque ele trabalha, né? Aí fica pegando no tapete, não tem como. Fiz aqui a parte de baixo também. Desculpa que tá um pouco escuro. Mas, ó, colei essa parte ali. E aqui. Ficou bem melhor. E é isso, pessoal. Mais um vidinho pra vocês. Espero que vocês gostem. Não esqueçam de deixar o like pra nós. E até o próximo dia.